E aí Dali gurizada beleza tomado aqui trazendo mais uma campanha de europa universales 3 que estou falando campanha mais um vídeo só bom como eu tô com bastante manpower sobrando essas coisas eu posso reorganizar um pouco meus exércitos vai ser uma coisa importante para fazer agora e eu estava dando uma pesquisada aqui para ver como que é a melhor formação e eu acho que eu não preciso usar tanta cavalaria quanto eu tô usando falam que assim no ponto da tecnologia que eu cheguei aqui em versões mais antigas europa universales 3 não é verdade tal que eu vou falar agora mas no ponto que eu cheguei aqui na tecnologia uns se tem uns quatro ou cinco regimentos de cavalaria já tá bom o resto pode deixar tudo de infantaria então eu não vou mais fazer cavalaria eu vou fazer só infantaria artilharia aqui que eu acho que já tá bom e vou começar fazendo bastante artilharia que está faltando no exército a o homem power tá baixo né não é nem power tá sobrando a capacidade de suportar mais mais exércitos ó você vê aqui eu consigo suportar 109 eu tô com 82 a marinha também posso suportar mais marinha depende manpower vamos descobrir não não depende eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu tinha perdido minha marinha aqui em cima mas não ela tá inteirona ainda ah dá pra pegar todos os exércitos desembarcar aqui beleza aí eu acho que as minhas colônias já estão protegidos deixa eu ver se tem algum buraco sobrando tem essa aqui eu vou ah tem essa aqui na venezuela também beleza eu vou pegar esse barque aqui vou mandar pra américa do norte aí eu já faço mais um pra cá um pra caracas um pra magdalena outro pra cartagena ah é o que eu tô fazendo tudo na mesma província foi melhor distribuir mais aí não vai nem ficar um barco amontoado perfeito meu objetivo aqui eu vou chegar até a fronteira aqui com os astecas pelo jeito a francia já tá dando um couro neles ó já ocuparam o yucatán honduras talvez eu consigo uma coisa na costa do pacífico vamos ver e aí eu vou me concentrar pra pegar tudo que dá na américa do sul e depois o futuro adeus a deus pertence agora a gente tem que fazer esse lesser na maqualand né eu perdi a minha marinha que estava explorando aqui não ah é que eu estava explorando só com uma caravela beleza eu tenho que fazer ah eu já fiz meu barco de transporte ótimo então eu vou soltar ele aqui minha colônia deu certo você vem pra cá agora eu posso conquistar tortuga esse pedaço aqui mas eu não vou entrar numa guerra contra potências europeias agora né deixa eu vim aqui pra na maqualand vai tomar um pouco de atrito aqui mas acho que não vai morrer todo mundo opa olha aqui uma coisa interessante como eu tenho dois centros de comércio ligura e veneza eu tô conseguindo colonizar mais rápido agora isso me ajuda bastante e aqui eu tô aqui como potência colonial né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ae lécer na maqualand agora a gente tem que conquistar atlas eu não vou lutar aqui porque a gente já viu que eu não quero colônias tão longe assim deixa eu mandar meu meu colono barinas já dá não ainda não tá autônomo como tá muito fácil colonizar esse pedaço aqui já tá nossa tô tendo problema com alcance colonial por causa dos cores será o mosquito dá pra mandar é que aqui já tá tá voltada virada pro pacífico não tem alcance pra lá deixa eu ver ah aqui eu não tenho boa vai ser aqui o próximo então não vou mandar esse cara lá pra aquele lado vou mandar ele pro sul de volta esse que tá aqui na espanhola vai lá pro panamá e alegria de viver bom seria uma boa gente conquistar fez pra já pegar já ter acesso ao mar aqui deixa eu ver como tá meu exército bom fazer mais infantaria né aproveitar que tudo isso aqui é core meu eu tô com 3 cavalaria vou fazer mais uma só o resto vai tudo em cavalaria só tem que esperar meu manpower recuperar isso aqui vai demorar porque eu tenho tropas precisam se recuperar ainda tem mais uns 6k de manpower preciso suprir deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui ah que infantaria deixa eu ver mais deixa eu acabar lá e temos um novo rei vamos ver pelo que eu vi o cara era bom não pouca habilidade administrativa muito diplomático nada militar tá né acho que ele vai ser competente sim aqui na europa eu não vou fazer nenhuma guerra a menos que eu seja provocado eu quero formar a nação italiana pra ganhar os cores aí eu conquisto tudo que for core meu botei explorador agora eu vou mandar ele circunavegar a américa passar pelo estreito de magalhães quero ver o que eu vou descobrir e tal eu já começo a proteger o pacífico mesmo bom os nativos se levantaram aqui mas meu soldado já estava a postos aqui onde eu tenho eu tenho um conquistador em algum lugar aqui eu acho que eu posso ver todos os meus líderes né aqui sempre confundo tá onde que ele tá armata de arguin eu tenho um comandante militar eu tenho um comandante militar comum digamos assim tá aqui eu posso mandar ele pro meu outro exército o que que eu não posso explorar essa região aqui eu posso explorar alguma coisa porque ficaram porque ficaram porque eu não coloquei o conquistador não anda tem que vir aqui monta tudo tira tá esse aqui vai ter o salvatore zuki tá esperar ele chegar atrapalhada que eu fiz aqui revolta patriótica tudo que eu queria atrapalhar perdi o exército que ia servir de reforço conseguiu colonizar o panamá agora salvatore zuki aqui federico barberini pronto agora posso explorar vamos ver como está a nossa marinha tomando um pouquinho de atrito mesmo normal França está em guerra contra a castela nossa guerra contra o marrocos talvez tenha que esperar um pouco beleza vamos ver já entrei em guerra contra a bizância automaticamente então já vou atacar deixa eu ver ó por algum motivo eu tenho um cor em valência então vamos nos aproveitar disso não tem líder nenhum desses não tem líder nenhum desses deixa eu recrutar um general aqui ah um general decente bom França já entrou aqui para intervir nesse porto que está bloqueado descobri uma região nova descobri uma região nova eu posso aproveitar pegar esse exército mesmo velho vou começar a atacar as colônias deles é agora agora é a hora de pegar o que faltou do do Ruizil mas tem eles tem 20 soldados aqui tem como preparar um exército tenho tenho os cortes que eu tenho são aqueles lá mas já pode servir pode ser de mais valia para alguma coisa tem que ser daquele jeito juntar exército ser bem concentrado para atacar eles que resistindo bastante eu ganho estilo Áustria vou pegar esse exército e já ir mandando também vou montar tudo que eu tenho depois que eu sitiar esse aqui eu vou pegar lá em castela ai eu perdi essa batalha vamos lá exército vamos lá exército vocês vão vingar a perda daquela frota daquela frota pela terra que castelo aqui é? White Peace? não vocês vão ter que me dar algo em troca nessa guerra pelo que eu entendi eles atacaram a França eles são suicidas e o nosso barco chegou são e salvo pera não 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 que susto tá tá mas os caras querem que eu quebre o treco aí o que a Prússia quer? a Prússia quer contra a Suécia e a Suécia quer que eu quebre a Suécia quer que eu ataque a Dinamarca e a Prússia eu tenho uma trégua contra a Dinamarca e eu sou aliado da Prússia eu vou aceitar o chamado da Prússia mesmo sendo menos poderosos se uma merda tá em guerra contra a Suécia porque é o tamanho que eles já estão mas ia ser pior ia ficar com menos 3 de estabilidade para sempre se eu não fizesse isso e olha o tamanho dessa marinha que que os caras fazem umas coisas dessas né pra que essa falta de amor toda eu já tô vendo aqui que os territórios que a Suécia tinha conquistado aqui um só já sumiu bom vamos juntar os dois exércitos em cima desses malucos Dinamarca aceitou paz com a Suécia tá já era é se o castelo não fosse tão poderosa ia ser anexada nessa guerra é se o castelo não fosse tão poderosa ia ser anexada nessa guerra é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O lugar muito ok, a Córsega ainda é de castela. Eu posso tirar meus exércitos daqui e tentar ir pra Córsega. Não, não vou tirar isso daqui não, eu preciso de algum lugar maior. Quer dizer, eu preciso de uma marinha maior ou um exército menor pra transportar. Dezessete mil... Ah, divide ao meio isso aqui, já dá pra fazer o cerco. E os nossos cercos aqui na América estão dando certo, ó. Ah, mais uma, mais outra. Ah, a França aceitou paz com o Bizâncio. Eles não cederam o SAF. Ah, tô com um pouco moral aqui, senão eu tentava saltar de novo, ó. Os caras estão recuperando a moral deles. Mas a Córsega vai ser legal pra expulsar de vez os italianos. É, os espanhóis da Itália. Ter a Itália para os italianos. Opa, só terminar logo. Espírito Santo agora é Cór. Ah, não acredito que os caras acabaram com a guerra. Porra. Agora que eu ia começar a ganhar alguma coisa. Ah, a França me fode também, né? Ok. Pelo menos Valência continua aqui, eu posso tentar atacar em algum momento. Bom, agora que acabou a guerra, eu vou atacar a tal da Atlas aqui. Eu preciso diminuir minha infâmia também, tá diminuindo, aos poucos. Por causa daquelas minhas anexações ali, elas não foram exatamente legítimas. Mas vamos lá. Conquista, chamar meus aliados, só tem a França de aliado. Beleza. Tá. Blá, 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 blá. A gente vê aqui no mapa que é mais fácil, ó. Algéria, Argélia, Tunísia, estão contra. Posso começar a atacar a Tunísia, eu vou mandar o barco aqui só para dar uma espiadinha. BBB. Estão com poucos exércitos, dá para atacar sim. A gente divide ao meio, manda embarcar. Tá. Ele já embarcou, você vem para cá, os caras ainda nem armas de fogo direito eles têm. Que eu posso aproveitar e transformar em vassalo. Né. Ó, ele tá enfrentando a furada da... A Síria tá independente? Doideira. Tava sabendo dessa não. O cara tá me atacando aqui em Marrakech, né. Mas beleza. Aff... Você pode ver... Eu... Então... Tá? A M �ú Pedro não die o morco, não sei. vou ter estabilidade negativa beleza venci o cerco aqui em atlas hora de expulsar esses caras estão na minha terra eles vão me ceder atlas renunciar ao cor em figuígue me pagar 107 nem são líderes da guerra tá pronto agora eu tenho que criar uma frota essa é a minha próxima missão o que eu fazer atacar na verdade território da tunísia que eu quero vassalizar mais rápido possível tunísia quer me pagar não deixa eu ver quanto eu vou precisar de warscore para vassalizar eles nessa guerra não rola argélia será que rola argélia dá para vassalizar tunísia é muito poderosa então não vamos então vamos concentrar na argélia não na tunísia mais proveitoso tunísia posso conseguir reparações monetárias eu acho inclusive que eu posso impor o catolicismo nessas regiões pode ser uma jogada inteligente tunísia diminuiu o pagamento porra e que tipo de unidade superior a gente pode fazer será que a cavalaria a não é canhão a um canhão bem melhor assim todos os aspectos boa agora ganhamos cor em girona finalmente aquele pedaço ali estava precisando é engraçado lembrar de como marrocos estava poderoso quanto que a gente conseguiu fragmentar ele pegar o que era bom já que eu tomou uma coisa tomei mal com o papa é que se eu fizer isso agora vai diminuir vai aumentar o custo de estabilidade eu não posso me dar esse luxo mas eu ia fazer mais uma lei de de tolerância religiosa que deixa eu ver eu sei que tem leis bem específica de tolerância religiosa tem alguma coisa não não tem não sei se é aqui humm essa é boa benign neglect vai melhorar a chance dos nossos colonizadores interessante só preciso diminuir meu minha infâmia deixa eu ver a tunísia quer me ceder um território um território aqui no meio quer me pagar tô afim de aceitar para o território deles porque vai aumentar minha infâmia eu preciso urgentemente diminuir a infâmia eu nem vi que os otomanos estavam atacando malta 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 é free pass dos caras sempre consegue alguém consegue chegar e pegar eu que não vou deixar um exército enorme em malta foda-se foda-se a ilha que bosta tunísio acho que o melhor que eu posso fazer é forçar eles a cuspir em algumas nações para a próxima vez que eu tiver qualquer conflito ou poder vassalizar de vez eu tentar exigir alguma coisa deles forçar vassalização não vai rolar libertar nações fez humm já enfraquece bem e fez vai sair como nosso aliado aqui eu posso até alimentar eles com isso beleza tirei a tunísia da guerra e olha os caras são nossos aliados posso até chamar eles para guerra e eu aqui os caras já estão com um pretendente na na tunísia e tem chance de ganhar dessa marinha aqui tomara vamos lá por enquanto tem chance aí eu posso capturar alguns barcos ah ganhei posso capturar uns barcos dos otomanos opa essa marinha fica fugindo de mim os otomanos ae consegui pegar eles de novo vou destruir a marinha deles os caras já querem começar a pagar estou começando a entender qual é a zoeira que está sucedendo estou vendo que os otomanos estão tendo um tempo um pouquinho difícil por aqui eu estou tentando atravessar o próprio bósforo você vê como o prestígio do império otomano no ocidente está caindo bastante será que a síria era deles ou era desses jalaíris acho que era desses caras aqui que tiveram que libertar tá a síria caiu fora da guerra não quero não quero atacar eles mesmo boa esse cerco já foi nossa eu consigo atravessar o território castelhano e eu consegui vencer uma marinha otomana no bósforo de fato os caras fugiram para o outro lado né corse pipocando na américa estou feliz mas querem ceder todos os territórios para eu acumular trocentos milhões de infâmia não é agora que isso vai acontecer agora que eu consigo forçar a vassalização consegui revogar a cor deixa eu ver nada que vai me ajudar eu já vou ganhar a infâmia por vassalizar eles então cancelar suas ligações com marrocos cancelar suas ligações com marrocos tá bom pronto ó uma guerra encerrada com sucesso agora eu tenho um aliado e um vassalo nessas terras aqui moréia white piece beleza que os otomanos querem white piece também uau essa é a marinha da vitória lá um pouco de latim né nossa gloriosa marinha victoriatus que que é se eu preciso de um estadista fazer nem sei que de solução que vai diminuir meu custo de e estabilidade vai deixar meus sujeitos mais livres também isso é bom risco de revolta da muito baixo então quando apareceu o statesman eu pego ó o neapolitã áfrica já se estende aqui sobre meus vassalos eu quero ver se eu consigo vassalizar esse por diplomacia a relação tá alta pra cacete acho que eu não consigo casar com eles ah que eu tô em guerra deixa eu oferecer eles podem con... vocês não vão conceder derrota né não esperar o próximo white piece que eles me oferecerem pra pular dentro ó uma coisa importante tá esquecendo de fazer liga esse hunting rebels porque ó esqueci os caras sitiaram cidade minha e tal ajuda bastante olha o quanto Portugal cresceu pra cima de castela castela tá se desintegrando completamente né tá se esfacelando olha que lindo se quiser de Portugal não tá muito afim de ser meu aliado tô gostando de ver porque os castelhanos tem várias colônias e tal eu quero ver esse império se fragmentando totalmente esses caras estão perdendo muito a Inglaterra que parece tá mais ou menos firme né essa Irlanda portuguesa tá engraçada ó a Córsega ficou independente dá pra tentar crescer pra cima deles ó ah eles são hostis a Sardenha é um pouco menos eu espero que eu ganhe core na Córsega e na Sardenha quando eu consegui formar a Itália quero tantos core em Lombardia se tivesse uma missão dando isso opa o Stateman tava querendo esse conselheiro aqui tirar o maluco lá do risco de revolta que é meio inútil esqueci até o nome daquele conselheiro lá porque isso aqui vai melhorar algumas coisas deixa ele pronto agora ele já tá no ofício e ó Dissolution Act já tem tudo que eu preciso então vamos lá é vamos ganhar free subject perder infâmia e diminuir o custo de estabilidade maravilha agora deixa eu ver isso aqui eu tenho que ter relação ruim com o Papa não vale muito a pena tem que ter habilidade administrativa e militar muita sorte tô tentando ver todas as leis se eu ficar mais inovador ainda dá pra eu fazer esse negócio aqui que ó melhora meu custo de estabilidade eficiência de produção tudo tá diminuindo os impostos parece que eu tô caminhando pra um liberalismo mesmo interessante porra porra aqui é nem tô me importando mais com o Papa porque eu é por causa do inovative pera é aqui ó eu tô perdendo e por causa do tolerância humanista aqui eu tô perdendo muita relação com o Papa então quero mais é que se foda mesmo deixa aquele monte de gente de teocrata atrasado seguindo o Papa eu vou no meu caminho ah e agora ele quer que eu vassalize Bizâncio de novo eu quero essa missão pode ser interessante ter um vassalo aqui mas ah vou cancelar outra vez essa missão aqui Atacapa América do Norte como que era mesmo? era aqui? não não era onde que ele tinha me falado? que o Cadillac tinha falado de algum lugar pra procurar ah aqui find province Atacapa Atacapa fica aqui pro meio tá deixa eu pegar meus bravos navios que circunavegaram aqui e vocês vão lá explorar colonizar esse pedaço da América do Norte ó jeito que Castela tá ficando fraco pode não ser uma ideia nossa nossa agora eu posso construir estradas curioso isso Road Network era pra ser uma das primeiras coisas tipo se pensar no Total War aqui é Endgame quase não não zoeira é meio começo pro meio aqui aqui o jogo vai ter 1821 acho enfim vamos ver o que isso dá a gente já pode fazer porque aumenta a aumenta a movimentação e a renda do comércio bora fazer interessante agora eu faço cobre aqui em Quito vamos vamos saber pronto descobri a tal da Atacapa agora eu tenho que construir uma fortificação aqui em Choco beleza é a missão de agora e eu tenho meus 5 colonos meus 5 patins foram passear eu não quero colonizar a América do Norte agora deixar pra lá eu acho que eu vou me expandir um pouquinho pro Sul aqui sei que eu já posso declarar a guerra contra os Incas também humm olha isso eu já descobri o que mais a França pegou os caras foram até parte considerável do México os Astecas tem essa área de fora digamos deixa eu ver aqui se eu aumentei minha capacidade de suportar marinha não eu tô acima deixa eu ver quanto tem aquela minha frota espetacular acho que mesmo assim eu acabei fazendo mais barco do que eu queria né 91 os castelhanos já apareceram com mais mesmo assim acho que eles não têm tão defendido o resto do território mais colônia nossas brotando aqui por toda a região essa ciranda do conquistador aqui pra poder explorar meus territórios né vamos lá que esses colanos vão sair rapidinho humm Bogotá falhou bem aqui tava estacionado o soldado achei que ia ser o contrário né mas todas as outras que eu tentei ó deixa eu ver serranos ah tá pra terminar consegui mais ao sul disso agora eu não tenho interesse né olha pra onde foi o Neapolitan South America em nome Amazônia minha né não tem como ocupar mas como se fosse se fosse e agora eu posso construir college que doido ah não é um desses aqui ah college é um negócio administrativo humm humm é coisa boa pra espião aumentar o número de magistrados não tô muito afim agora quero fazer essas coisas de produção eu vou deixar bastante dinheiro guardado aqui porque eu preciso pagar aquela dívida né quando ela começar a expirar de novo eu tenho que ter esse dinheiro então não vou torrar com nada quero que ele se acumule mesmo então não vou construir outra porque eu quero mais dinheiro continuar investindo em coisas que vão me dar vão me retornar impostos que é algo bem confiável e agora nossa missão eu tenho que colonizar o tal do Atacapa bom já que o jogo tá mandando mandando aspas eu acho que eu vou com uma comichão assim pra fazer uma colônia na América do Norte vou falar bem a verdade pra vocês então eu acho que não vai doer nem arrancar pedaço assim eu não deixo a França expandir tanto no novo mundo né eu mantenho as coisas mais sob controle aqui a castela já tá podre um dia eu posso conseguir pegar coisas deles também vai ter uma importância estratégica tá o imposto ó vai vencendo nossa tem dois anos pra vencer ele avisa bem aí dois anos depois então dá pra construir mais alguma coisa quanto lugar que produz peixe em deixa eu ver a tabaco também tem bastante café nessas construções que não tem nenhuma especial pra eles estou tentando construir tudo que é das especiais ó açúcar vamos botar uma refinaria aqui refinaria não açúcar é refinaria mesmo aqui a gente já melhora melhora um pouco as coisas você vai descer em Atacapa e Bogotá tá difícil colonizar hein tem bastante nativo mas eles não saem pra guerra eu acho que eu vou parar minha expansão pro sul aqui começar a chegar no no pacífico com esses caras mesmo fechar nos nos incas e já tentar derrotar ó eles esse é o melhor a fazer que aí eu deixo esse outro exército aqui no norte e vou colonizando se eu conseguir chegar no pacífico aqui na América do Norte vai ser gato aqui eu nem tem tanto interesse o Golfo do México é mais mais apetitoso vamos dizer assim olha que bizarro a Hanza tem uma colônia olha o que a Hanza a Hanza esse tem só a Hanza nossa só tem a Hanza a Hanza Onsabruck não é mais do do Papa agora só tem o Minster doido também mas nossa Hanza tem aqui eles colonizaram aqui no meio do gelo Gales está independente a Escócia está aqui caindo os pedaços tá bem bizarra a situação da Grã-Bretanha né tá Trisarra saiu fazendo piada do Zé Graça aqui no canal tá merda e Moscovia aqui ó só reparando vocês quando você olha no mapa do Loading você vê que eles estão eles estão fazendo fronteira com os Manchu aqui estão quase chegando no Pacífico só que ó o Oeste está completamente fragmentado Suécia tomou um monte um monte mesmo França não tinha reparado que a França pegou coisa pra cá tem tipo Polotsk esses pedaços aqui ó nove goleiras estão na mão da Suécia tá bem fragmentado a situação da Rússia não vai formar a Rússia nesse playthrough não vai formar a Rússia não vai formar a Espanha não vai formar a Grã-Bretanha que outra nação interessante assim que a gente quer que poderia formar a Alemanha vai ser impossível de formar geralmente não forma na Europa Universalis 3 né assim como a Itália dificilmente forma acho que não vai formar Países Baixos o pecado da Holanda está firme e forte aqui estranha a Burgundia vai continuar independente por quanto tempo tá tá bem para um jogo que eu botei o Lucky Nation no historical tá muito interessante essa essa campanha né tirando a França e a Suécia porque a Suécia cresceu mais do que ela deveria historicamente muito mais mas tirando a França que realmente tornou a potência que foi tá totalmente maluco o desenho do mundo essa boêmia que anexou a Hungria o Império Otomano que foi muito fraco será que só só eu manter essa pressão aqui na Itália fez toda essa diferença a Áustria servindo como potência regional aqui da da Europa Central também tá bem histórico você tem que admitir e tava quase se tornando aquela super potência diplomática que ela foi e aqui está fizemos nossa colônia então essa próxima missão de construir uma academia de belas artes de finas artes de caralho voador artes sei lá mas isso eu vou começar agora só deixa eu tentar pela terceira vez colonizar Bogotá agora tem que ir e quanto falta para o magistrado falta bem pouco né mas eu não tenho dinheiro para fazer isso onde que eu tenho que construir mesmo Malta ó tá custando mil oitocentos e quarenta mais um mesinho aqui vai esticar o final do jogo desse vídeo o vídeo está muito longo aqui de gravação acho que vai chegar em duas horas mas teve muitos períodos longos onde nada aconteceu vai ter bastante coisa vocês vão reparar no ano bastante coisa que vai vai pular assim mas vão construir e o término disso nossa próxima missão todas as coisas vão ficar para o próximo vídeo espero que estejam gostando da campanha estou com um desenvolvimento bastante linear até é bem irregular assim é eu estou bem satisfeito aqui com a forma com as coisas estão se desenrolando então se vocês gostaram deem aquele seu apoio na forma de likes favoritos é divulgação do canal se inscrevam aí se estou conhecendo agora e no mais valeu falou